Você acha que o fato de o Londrina ter a melhor do mesmo campeonato, e isso já vem ocorrendo há muitas rodadas, você acha que isso pode ser um trunfo dessa reta final? Pode, até porque precisamos de vitórias agora, pelo menos três, e não tomar um gol já é um grande passo. Você está de volta ao time titular, imagino agora, com a série do Marcon, e a qual a lesão dele. Qual é a motivação agora para essa volta? Realmente a gente fica fora, a gente vê o quanto é bom estar dentro de campo, o quanto é gostoso jogar e poder ajudar de uma forma mais ativa, e essa é a minha motivação.